A LG está trazendo dois novos modelos de smartphone da família G3, mas que são uma versão mais simplificada do modelo top de linha e que prometem ser mais acessíveis. Você vai conhecer agora um deles que traz uma novidade, a canetinha. Então fique com o review do LG G3 Estilos. Ele é da família G3 porque seu design é praticamente o mesmo, mas ele não possui os botões físicos na parte da frente e nem nas laterais. E as funções ficam centralizadas todas no smart button que fica aqui atrás. Além disso, ambos possuem um acabamento de plástico com traseira texturizada e uma aparência metalizada, mas aqui fica uma diferença. O Estilos é feito com um plástico mais frágil. Ele tem quase o mesmo tamanho que o G3, ou seja, é um tamanho grande, mas as bordas continuam finas e a traseira curva, o que possibilita uma boa pegada. A tela mantém a 5,5 polegadas e esse é um dos motivos de destaque do aparelho. A resolução caiu pouco, são 540x960 pixels, que também é conhecida como QHD. É possível ver alguns pixels a olho nu, mas nada que incomode. No geral, a experiência visual foi muito boa, tanto para navegar como para assistir vídeos. Já o som tem qualidade satisfatória para assistir a vídeos, mas deixa um pouco a desejar na reprodução de músicas, pois faltam alguns graves. O Estilos vem com um processador quad-core de 1,3 GHz com 1 GB de RAM e 8 GB de armazenamento interno, sendo que apenas 4 GB estão disponíveis para o uso. É pouca coisa, mas você pode aumentar esse espaço com um cartão de memória de até 128 GB ou com 50 GB disponibilizados pelo Box, que já vem pré-instalado no aparelho. A versão do Android é a 4.4.2, que é a KitKat. No uso cotidiano e na multitarefa, o aparelho se saiu super bem, com bastante fluidez. Nos jogos, alguns fluíram bem, como o Dead Trigger 2, mas em outros ele deu uma engasgada, como por exemplo no Revol Nights. Eu fiz um segundo teste, lotando espaço de armazenamento, e aí é que veio o problema. O smartphone apresentou lentidão tanto nos jogos, como também nas tarefas mais simples. Por isso, se você gosta de instalar muitos aplicativos, o cartão de memória será muito bem-vindo. Este modelo suporta 3G, Wi-Fi, tem a opção para dois chips e você também pode usá-lo como controle remoto da TV. Ele também possui NFC, mas alguns aplicativos ainda não estão disponíveis para este modelo, como é o caso do Ponto Certo da SP Trans. Aí na descrição do vídeo você pode conferir outros modelos de aparelho que também não funcionam com este aplicativo. Mas, para o compartilhamento de arquivos, o NFC funcionou normalmente. E agora a canetinha estilos. Tava demorando para falar dela, né? A canetinha é a novidade deste modelo da LG. Ela é feita de metal e tem uma borracha na ponta que toca a tela. Ela é bem leve e atende bem ao toque, mas com um relativo atraso. E também não tem a necessidade de fazer muita pressão. Ela é parecida com a caneta do Galaxy Note e ajuda na hora de fazer anotações e rabiscos. Para desenhar, no entanto, ela deixa a desejar. Há uma variedade de aplicativos para baixar que te auxiliam nessas funções, mas a própria LG já disponibiliza o Quick Memo+. que permite que você faça anotações, sketchs, abra fotos e faça anota sobre elas. Até pedi para minha amiga Naira, que é designer, fazer um desenho simples aqui na tela. E ela confirmou que eu já tinha sentido em alguns testes, que a caneta tem um pouco de atraso e não é tão precisa. Ela é mais indicada para fazer anotações. Um detalhe que vale a pena comentar é que se a tela estiver um pouco engordurada, a caneta vai ajudar ainda mais a sujá-la. Escrever com ela no teclado também é fácil, mas você provavelmente vai preferir os dedos, pois fica muito mais rápido de utilizar as duas mãos. Este aparelho também já vem com o conhecido Knock On, que permite ligar o aparelho com apenas dois toques, e assim você não precisa virar o telefone. A LG também trouxe para este aparelho um outro recurso que já estava presente nos anteriores, que é o Knock Code. Em vez de você digitar códigos, números, letras ou desenhos, você cadastra até oito toques na tela e ele funciona mesmo com a tela desligada. Um outro destaque do aparelho é a câmera de 13 megapixels, o que não é muito comum nos smartphones intermediários. No geral, as fotos em ambientes bem iluminados ficam boas. Já as noturnas podem sair um pouco granuladas. Com a ajuda do flash, você pode melhorar esse efeito. Os vídeos têm resolução Full HD e também apresentam boa qualidade. O que deixou a desejar foi a estabilização e o tempo que leva desde o momento em que você aperta o botão até a foto ser realmente tirada. Por isso, alguns vídeos e fotos podem ficar um pouco tremidos. O aplicativo de câmera é bem limpo e a maioria dos ajustes é automática. Os fotógrafos de plantão podem não gostar, mas isso ajuda o usuário que não quer ficar se preocupando em acertar configurações mais avançadas. É só abrir e tirar a foto. Entre os recursos presentes estão o ajuste de foco, o modo panorama, embelezamento e espelhamento. A câmera frontal tem 1,3 megapixels e é recomendada para videochamadas e, no máximo, para postar em redes sociais. Apesar da resolução baixa, ela tem um recurso que ajuda a tirar selfies, o Quick Selfie. Ele reconhece o movimento dos seus dedos e basta abrir e fechar a mão que ele conta 3 segundos e faz o disparo, sem a necessidade de apertar nenhum botão. Outro recurso que dispensa o uso dos botões é o disparo por voz. Basta falar algo parecido com o cheese, ou LG, que é LG em inglês, e a foto é tirada. Cheese! A câmera frontal não tem flash, mas o aplicativo disponibiliza uma alternativa que, na minha opinião, não é de muita utilidade. Ele apresenta uma tela clara e brilhante, na tentativa de deixar as fotos frontais mais iluminadas. Mas eu não vi muita diferença em utilizar este recurso. Ele só ajuda se você tirar a foto muito perto e estiver num local muito escuro. O aplicativo da câmera é o mesmo do LG G3, mas os estilos não vêm com foco laser. E aqui vai um ponto positivo. A bateria do estilos é a mesma do G3. São 2.940 mAh que suportam até um dia e meio de uso moderado, de acordo com o nosso teste padrão. Resumindo, é um smartphone voltado para usuários que querem mais conforto para navegar na internet e assistir a vídeos, com a vantagem de ter uma boa câmera e uma caneta, mas que não precisa do desempenho de um top de linha. Espero que você tenha gostado do nosso review do LG G3 estilos. Se você quiser ter mais informações, é só clicar aqui no nosso vídeo do Direto da Fonte. Se você ainda tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e nos segue nas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho